Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou aqui para agradecer aos 1.400 inscritos do canal, aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer a você que participa aqui comigo do canal, que comenta nos vídeos, que compartilha com seus amigos. De coração, meu muito obrigado a todos e valeu!